O que que é isso, velho? Mano, eu levei um susto aqui, véi. Fala, galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de React, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Chamos. E vai ser mais um vídeo top demais, eu já reagi outros vídeos aqui no canal, inclusive se você não viu, só acessar a playlist aqui no caso do React do canal do Chamos aqui no meu canal, que vocês vão ver todos os React que eu fiz do canal dele. É o vídeo que a gente vai estar reagindo, espírito grita e pede socorro no necrotério do hospital abandonado. Vamos reagir esse vídeo em detalhes, eu espero que vocês gostem bastante. Deixa o seu like no vídeo que é muito importante, meta de 50 likes. Conto com todos vocês que estão assistindo, senta o dedo no like, que vai me ajudar em fortalecer demais. E bora começar o nosso React sem enrolação. Vídeo já está aberto aqui no computador, bora dar o play. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, estamos aqui ainda no hospital abandonado de Londrina, aqui em Canberra. A gente acabou de gravar um vídeo agora há pouco aqui, fizemos esse vídeo. É um hospital abandonado de Londrina, né? Uma enfermeira fantasma e com um homem que se comunicou também através... Barulho, velho. Barulho. Ei, não estou de brincadeira, velho. Claro. Foi daqui, ó. Nós estamos o tempo todo escutando o barulho. O tempo todo escutando o barulho. Vamos continuar, vamos continuar. É normal, o barulho não estava vindo um monte antes. Pessoal, muito barulho aqui dentro. É sensacional o clima, diferente de tudo que a gente já gravou até hoje. E a gente estava fazendo o Spirit Box, ali a gente fez algumas perguntas, talvez que o espírito não gostou. Ou espíritos malignos que estão rondando aqui dentro também nos responderam. Inclusive, o espírito do bem, né, que nós estávamos conversando ali. Ele falou que tem mais de 100 espíritos aqui vagando dentro desse hospital abandonado. Inclusive, dentre desses 100, vários espíritos malignos. E talvez a gente acha que eles podem estar prendendo os espíritos bons aqui, né? Ah, porra! A gente acredita também que sejam entidades, mas entidades que se originaram de pessoas ruins. Porque a gente sempre ouve falar histórias de enfermeiros, funcionários, cuidadores, que às vezes não gostavam do serviço e acabavam maltratando os pacientes. Então, são pessoas que já têm o mal dentro de si. E que depois que morrem, acabam realmente se transformando em alguma entidade, né? Um grande, um mal tomou a culpa da pessoa, né, cara? Mas a gente acredita que esse tipo de situação tem aqui também, né? Porque lá no Spirit Box meio que alegou isso. Então, a gente vai tentar lá embaixo para ver se a gente consegue confirmar. Porra, no finalista, tu tá com o Spirit Box aí? Tá. Tá aí? Fechou. Tá bom. Beleza, bora lá, Jaquim? Bora. E aí, Jota? E aí, chama. Beleza? Beleza. Cara, sensacional o que a gente fez antes aqui, a comunicação, né? Sim, mas muita coisa aqui, muita manifestação, né? Muitos espíritos. Ali a gente conversou com um espírito e com dois, na verdade, né? Só que mostrou que tem outras coisas ruins também. Tem coisas ruins. Eu acho que os espíritos malignos, eles não quiseram conversar. Só fizeram manifestação. Verdade. Né? Falou que tem demônios também, né? Isso, demônios, que são os espíritos malignos, né? É, tem de tudo aqui, né? Tem mais coisa do que eu podia imaginar aqui dentro, Jota. E eu acho que lá naquele necrotério vai dar ruim, cara. Verdade. Lá é um negócio assim que... Pessoal, a gente vai descer pro necrotério agora. O Jota tem um canal. E de dia que ele gravou bastidores, então eu tô deixando o link do canal dele. Cara... Mais barulho. Não é, Jota? É, tá tendo barulho direto. É aqui do meio, Jafinha. Tu fica de olho aí, beleza? Jafinha tá aqui de olho, aqui, ó. Doideira, tá doideira. Bora lá, Jota? Bora lá, bora lá. E aí, Andrew? Cara, o local tá tenso, cara. Muito tenso mesmo. É intimidador o tamanho desse local. Barulho, barulho ali ainda. O tamanho do local é intimidador. A gente vai ter que ter um plano de fuga, uma possível fuga aqui, porque no último vídeo a gente se atrapalhou um pouco e meio que se perdeu. É verdade, cara. Eu achei que tinha perdido a chave do carro, cara. Muito grande isso aqui, cara. É muito grande. Perdeu. A gente vai ter que ter todo o cuidado. Beleza, vamos descer lá, então. Vamos. Cara, impressionante os barulhos que vêm daqui, ó. Esse corredor, ele tem uma luz lá, porque eu acredito que alguma coisa funciona lá. É, vamos passar reto aqui, ó. E esse hospital é enorme, né? Pra quem não sabe, é enorme esse hospital abandonado aí. Tem uma luz ali. Sensacional, velho. Para do céu, olha isso, cara. Hoje é fim, vamos devagar, aí, cara. Desciderão, velho. E assim, a gente vai, né? O que é isso, velho? Mano, eu levei um susto aqui, velho. Mano do céu. Mano, deu um frio em mim, sério mesmo. Tô gritando, cara. Que isso? Tem aqui, eu preciso de ajuda lá, velho. Tá maluco, cara. Que que é isso, velho? Como que... Que que é isso, velho? Tem aqui, eu preciso de ajuda lá, velho. Cara, veio lá de baixo, cara. Vem lá de baixo. Que isso, velho? Parece uma pessoa gritando, cara. Que isso? Tem aqui, eu preciso de ajuda lá. Tá maluco, cara. Que que é isso, velho? Tem aqui, eu preciso de ajuda lá, velho. Tem aqui, eu preciso de ajuda lá, velho. É alguém que... Ô, bicho, pelo amor de Deus. Cara, é a primeira vez que isso acontece, mano. Tem aqui, eu preciso de ajuda lá, velho. Opa. Mano, eu tô com medo. Pelo... Cara, que que é isso, velho? Ei, quem tá aí? Ei, amigo. Quer ajuda? Vamos lá ver, cara. Ô, gritou ali, cara. Tá maluco, velho. Será que eles tão matando alguém aí, velho? Cara, tu viu, cara? Ih, velho, tá... Silêncio, silêncio. Já deve ter ouvido nós, cara. Cara, que cagaço, velho. Pera aí, Javinho. E agora? Mano, eu não quero ver papo reto, velho. Opa. Dá licença. Mano, dá um medo isso. Sério mesmo, mano. Não sei vocês, galera. Porra, eu tô vendo de noite, sozinho aqui no quarto, gravando vídeo pra vocês assistindo. Nunca assisti o vídeo. Porra, dá medo. Vou até baixar um pouco o som aqui, ó. Cara, dá um monte de ver esse clipe, velho. Tá ligado. Cara, dá um monte de ver esse clipe, cara. Deu aqui debaixo, velho. Deu aqui, cara. Tem alguém lá? O que é aquilo lá? Tem uma pessoa lá? O que foi isso? É uma pessoa ali. Onde eles apontaram. Olha o barulho de lá, cara. Olha, olha. Escuta, escuta. É uma pessoa. Tá vindo de lá, cara? Olha lá. Parece que é uma pessoa em pé lá, cara. Então é isso que eu tô falando, velho. Ó. Já vai ver esse clipe, velho. Sensacional, velho. Aqui é a porta do nosso critério, velho. E aqui? Tem alguém aí precisando de ajuda? Eu falei que ia dar ruim aqui, cara. Você tá precisando de ajuda aí? Quem tá aí? Eu não ia dar costa de uma vez, né? Tem alguém berrado aqui, velho? Tem alguém berrado aqui, velho. Primeira vez que isso acontece. Primeira vez. Cara, bem. Viu um pé de sofrimento, velho. Sim, cara. Pô, e aqui é onde eu vi que tem o critério, velho? Agora vai... Fala, Gaston. Foi lá pra cima agora. A cara veio lá de cima, velho. Agora vai... A cara veio lá de cima, velho. Veio lá de cima, velho. Veio lá de cima, velho. Será que esse negócio não tá no corredor? Tá no corredor, velho. Vem aqui com o K2, Jota. Sensacional, hein? Meu Deus. Tomou uma charada, cara. Cara, eu tô todo dia arrepiado, velho. Jota, passa o K2 aqui, Jota. Passa o K2 aqui, ó. Tá aqui, ó. É você que tá berrando? Nossa, velho. Olha só, cara. É aqui que tem que fazer o acento. Olha que eu tô mostrando aqui, Jupim. É aqui, cara. É aqui, cara. Tem que fazer o speed box aqui nesse corredor. Vamos no meio, velho. Vamos. Vamos fazer aqui, cara. Não tem outro lugar, velho. Mas aqui era o acesso ao necrotério, velho. Mas, cara, olha só. Quando foi que tu filmou isso, cara? Quando foi que a gente registrou uma situação dessa? Quanto? Pode vir ali debaixo primeiro. Mas não. Mas é. Não, eu acho que parecia que era debaixo, mas era do meio do corredor. Ah, pegou. Pegou aqui. Estava lá, pegou lá. Cara. Olha aqui, ó. Ah, tá aqui. Vamos olhar aqui rapidinho, então. Espetacular, velho. Inacreditaram. Só conferir se não tem ninguém. Aqui depois a gente volta no corredor, cara. Porque a gente não olhou, a gente não chegou nem a caminhar aqui no corredor, cara. O nome é Brotério? Cara, velho. Olha aí a doiteira atrás do Brotério. Tá vindo lá de trás, cara. Cara, tem alguém lá, velho. Tem alguém lá e lá. Tem uma pessoa lá atrás aquilo, mano. Tem alguém lá, velho. Tem alguém lá, velho. Por que que aquilo lá, velho? Parece muito uma pessoa. Por que que aquilo lá, velho? Parece muito uma pessoa. Por que que aquilo lá, meu Deus? É um fundo. Ó, ó, ó. Ó, silêncio, cara. Vocês não tão ouvindo? Cara, isso vem no corredor. Vamos ter que subir, velho. Aqui embaixo é a necrotéria. Cara, eu não queria levantar aí, pode ser precipitado aí, mas... Será que esse negócio desse verbo ali no corredor, será que não pode ter sido uma coisa trazida contra a vontade pra cá? Pode ser. Pode ser. Cara, tudo é possível nesse lugar. Você tá dando demais. É seguro. Mas o que 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 aquele negócio lá no final, velho? Cara, parece que é um mundo numa pessoa olhando pra nós lá, velho. Ó, velho. Cara, eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá, cara. Não. Cara, tem alguém lá, velho. e olha lá que é você não é eu acho que não é já parece o cara lá tem um vulto preto lá mesmo velho eu não vou não olha o velho que deu aqui cara até ruim aqui cara cara que que é isso velho eu tava observando já vou ter que subir lá no carro trocar bateria ainda velho ou vamos lá comigo cara bom eu vou lá vamos trocar a bateria que vão voltar aqui exatamente nesse ponto onde teve os berros para fazer esse spirit boxing bora lá vou dizer bem a real nem troquei a bateria vamos tentar fazer um espírito porque cara eu tô com medo de ficar aqui não dá medo sério mesmo está ficando tenso de ficar aqui velho não insistindo essa situação do brito aí velho nunca nunca tá louco velho eu tô sério tô todo arrepiado cara e o pior que a gente foi lá ó ó silêncio a gente pergunto nada velho saia daqui agora saia daqui agora quem é você foi você que me errou aqui e foi você que me errou aqui e eu às vezes às vezes você faz isso aqui porque você sofreu aqui por isso você ver é isso mesmo me ajuda me ajuda me ajuda muito claro me ajuda a gente a gente tem a maneira de falar junto com a resposta não me ajuda é tá certo eu falei junto com a resposta desculpa você precisa de ajuda então eu vou fazer silêncio pessoal pode só deixar ouvir não vou nem repetir o que ele fala beleza é porque você berra você sente dor e eu sou o andré você quem é o que que ele vai pegar a câmera não foca né ó isso 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 é o que seja mais específico o velho tá sendo uma voz de sofrimento isso é André isso é André é o meu nome é André eu ouvi a gente toda a gente ouviu você berrando muito forte aqui foi você né entendi é entendi é isso tinha alguém maltratando você aqui porque que você berrou aí tem hein licença licença em casa em casa em casa em casa em casa em casa você quer ir pra casa você quer voltar pra sua casa minha mãe Minha mãe O seu corpo Ele foi levado Para esse necrotério aqui quando funcionava Ele desceu Ele desceu aqui Você faleceu nesse corredor? Você faleceu aqui nessa descida? Você sofreu muito antes de falecer? Você sofreu muito? Me deitei Me deitei Você ainda não acredita que faleceu? Me lavaram Me lavaram Me lavaram o seu corpo após a sua morte No necrotério Estou deitado Parou de acender Agora acendeu de novo Tem mais aqui Você está falando dos espíritos que a gente gravou antes? Tem maior que eu Tem maior que eu Como assim tem maior que eu? Como assim? Espírito maior que você? Será que mais perigoso? Primeiro Primeiro o que? Começou a ventar mais forte Começou a ventar mais forte Ele mudou o clima aí O que você está querendo dizer com o primeiro? Com quantos anos você perdeu a sua vida? Poxa, você faleceu muito cedo, viu? Sinto muito pela sua morte, tá? Mas por que você não... Por que você não sai desse local? Por que você... Me larguem Me larguem Tem alguém te segurando agora aqui, é? Olha só, velho Tem alguma coisa segurando ele Ele falou me larguem Fazer uma oração para a liberdade Vamos fazer Você quer... Se a gente fazer uma oração vai te ajudar? Ei, vamos fazer o seguinte Pergunta o nome dele Para direcionar Para direcionar a sua oração Direcionar essa oração para ele Vai que a gente liberta aqui, cara Qual é o seu nome? Fala o seu nome, por gentileza Para a gente fazer uma oração para você Hein? Fala o seu nome para a gente Para a gente poder falar Ou fazer uma oração Reza, faça isso Vamos fazer uma oração para você, tá bom? Para te libertar desse local Temos uma oração muito poderosa Isso daí Reza muito Sério? Sério? Sério, tá bom A gente vai encerrar aqui Vamos fazer uma oração para te libertar, tá? Muito obrigado pelas respostas Pode ser Pode ser Por se comunicar com a gente, tá bom? Muito obrigado Logo, logo o sofrimento vai acabar O sofrimento vai acabar agora, tá bom? Bora lá, vamos fazer isso Bora, vamos Pode desligar, Jafim Tá ligado aí, Jafim Olha aí, pessoal J, K2 Deixa eu desligar, deixa eu ligar aqui Parou, hein? Parou, nada mais Você se encontra por aqui ainda, Arisson? Fala com a gente Se sim Você tá aqui, Arisson? Se você estiver aqui, dê um sinal da sua presença Fala com a gente Nenhum K2 Nenhum K2 K2 parado, hein? Nada mais Eu acho que deu certo Meu, cara Que maravilha, hein? Ó, K2 parado Viu? Olha só como essa oração é poderosa, cara Vamos ver daqui, Jafim Bom, deu certo, hein? Deu certo Vamos sair daqui Pessoal, eu vou encerrar aqui mesmo Porque a bateria já tá pintando aqui no vermelho Faz uns dois minutos Então, o que que acontece? A gente conseguiu libertar o espírito desse homem Foi muito... Cara, assustador Comovente? Comovente porque ele sofreu muito Ao passar desse corredor O grito é de desespero, cara Tomara que tenha gravado isso em vídeo Não, lógico que pegou, tá bom? Meu Deus Pegou, né? Cara, eu acho que foi gratificante Todo esse tempo Pegar a estrada Chegar aqui E fazer isso, cara Eu acho que... Gratidão mesmo Verdade Sensacional, né, Jafim? Claro, pô Viu? Pelo menos a gente agora Conseguiu confirmar Que o que a gente fez Resolveu Só que a gente ainda tem que voltar aqui Porque pode ser uma coisa momentânea Ah, cara, mas hoje pra mim já deu Como a gente vai ficar mais dias aqui na cidade? Isso, a gente vai ficar mais tempo aqui E a gente volta Só que hoje a gente já encerrou Porque também vai ficar muito pesado pra nós Quer voltar amanhã aqui Às três da manhã Entrar com as GoPro Pra ver o que acontece? Voltando, porque fica melhor ainda Porque às vezes é uma solução momentânea Tem que ver se foi definitiva Verdade É, então só um no dia Não é só um também, né Que é um espírito que tem aqui São vários, né Verdade Bora voltar aqui também, André? Bora, com certeza Bora voltar, Jota Amanhã, três horas da manhã? Com certeza Pessoal, então é o seguinte Se você não é inscrito Se inscreve e confere as notificações Porque a gente vai entrar aqui amanhã Às três horas da manhã Virei um assustador A gente vai trazer rádio, comunicador Vai entrar tudo aqui Com os equipamentos Pra gente explorar esse local aqui Às três da manhã Não que agora não seja tarde, tá? Agora é mais ou menos uma meia-noite e meia Mas a gente quer entrar naquele horário Que dizem que as coisas acontecem As manifestações aqui dentro Com mais frequência, beleza? Vamos encerrar o vídeo Muito obrigado a você que assistiu até agora Um forte abraço E até os próximos vídeos do canal Valeu É isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react A gente reagiu no caso do vídeo aí Do canal do Chamos Lembrando que o link do vídeo que a gente reagiu Vai estar aqui na descrição Também créditos ao canal do Chamos E caso vocês queiram assistir diretamente lá O canal do Chamos Ele sempre posta vários vídeos top Tem muitos outros vídeos Muito top mesmo No que vocês podem assistir Já deixe seu like no vídeo Que é muito importante, tá? Não esqueça de você deixar seu like no vídeo Porque fortalece demais mesmo E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui E até a próxima E tchau E tchau Tchau I still need you